Se não, batalha, baladas, futebol E você nega até a morte que der E não me ama e não quer mais voltar Ainda pensa em mim e é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer chá E do meu lado, saiba que eu sei E ainda pensa em mim e é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer chá E do meu lado, fiquei sabendo E ainda galera apaixonada essa aí Alô, meus amigos e senão As meninas das rujas Um abraço Vou ouvir falar que você tá become Namorado com teu chá Mas eu só passei em mim e não me engança Porque teu coração vai por outro cara que eu sei E também soube que você é dele Me se manda e sei O que eu deixo fazer Tô reclamando porque vacilou e me perdeu Seu amor Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que deu E não me ama e não quer mais voltar Sai Hermano Martins, vamos juntos Que é louca por mim E não quer assumir Sei que eu vou dar Galera ali, um abraço Que cabeleireira Que quer já Só em baquinha sem dia Tô reclamando porque vacilou e me perdeu Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está por namorar Mas a guerra é pra que já E do meu lado Fiquei sabendo Alô meu amigo O que temos pra hoje é saudade Quando nós vai procurar Um preto deixou um motivo pra voltar É ontem, mas eu já sinto saudade Nossos correntes Nossos corpos juntos Onde é o calor O nosso lugarzinho de amor Já é noite O que temos pra hoje é saudade Onde nós vai procurar O que temos pra hoje é saudade 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 Um whisky red com o rio, um bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaque Para, batalha, já! Eita, batalha, redinha! Jandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, esfora no mexicó Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou correr na maquijada E na maquijada pro bar Na cama eu sou cruel Com um whisky red com o rio, um bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaque E na maquijada pro bar Na manhã eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Com um whisky red com o rio, um bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaque Para, batalha, um bolso cheio de dinheiro Um abraço, amigual Andei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, esfora no mexicó Coloquei os cavalos lá em cima do bolo